Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para falar sobre as notícias do 4º mês do ano, Abril. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a barco quando se irem vídeos novos. Pois bem, vamos lá então começar como sempre com as notícias de cada casa. E foi ainda durante o mês de Abril que nós revelámos quem foi o nosso terceiro convidado das entrevistas internacionais do TT, que foi Corey Olson, conhecido como The Tolkien Professor, autor do livro Explorando o Universo de O Hobbit, ou no original Exploring J.R. Tolkien's The Hobbit. Apesar de termos feito a revelação em Abril, a entrevista saiu no dia 2 do 5, no dia 2 de Maio, agora no último domingo, por isso vocês ainda não viram do que é que estão à espera. Nós já temos também aqui um vídeo onde o César faz a resenha do livro de Corey Olson, o TT 534. Foi no dia 24 do 4º, uma quinta-feira, o dia em que o Sérgio fez uma live na sua página do Instagram do seu canal O Guardião Católico, o outro canal que o Sérgio também tem, onde ele aborda a vida e obra de Tolkien utilizando a chave católica de interpretação. A live foi então com o professor Diaco Lautau, onde eles falaram sobre o seu recente lançamento, a Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito, em J.R. Tolkien. E falando aqui na live do Guardião Católico, fica já aqui a dica para o dia de hoje, pois hoje, esta tarde, às 19h30 no Brasil, 23h30 aqui em Portugal, iremos fazer então a live com o Diaco Lautau aqui diretamente no YouTube. Mas nesta live iremos ter também uma estreia. Quer dizer, estreia. Não é bem estreia. Era para ser estreia, mas já estreou. Ou seja, o TT já tem as funcionalidades ativas de super chat e super stickers para as lives aqui no YouTube. Quando estamos numa live, há sempre aquela opção de comentar em direto. E quando temos essa opção, vai começar a aparecer um simulozinho assim, um cifrão, onde quem quiser doar qualquer valor, nem que seja um real, um euro ou o que for, podem fazer essa doação juntamente com o comentário, uma pergunta ou doar apenas. Ou então temos os super stickers, onde se compra, digamos assim, uma figurinha, um sticker, um autocolante. Isto é uma forma alternativa de poder ajudar aqui o nosso canal a crescer ainda mais. No entanto, como disse, o super chat e os super stickers eram para ter agora a sua estreia na live com o Diaco Lautau. Mas durante esta semana, eu e o César estávamos a fazer um pequeno teste para ver se funcionava, se estava tudo certo. E fizemos assim uma live no YouTube, que supostamente era para durar apenas uns minutos, só para ver se estava tudo certo. Não era nada combinado. Aí começou a chegar pessoal e os solcantáculos começaram a doar e nós tivemos uma hora e meia em live. Uma hora e meia em live, onde já houve bastantes doações. Reza a lenda que no dia 4 de maio houve uma live surpresa. Uma live 5S. Super spoiler, surpresa secreta, só que não. Há muitos poucos registros desta live que acabou por ser abduzida da realidade. Por isso, nós ficámos chocados, porque não estávamos à espera da desão nenhuma. Nós íamos ver se dava ok. Eu e o César comprávamos um sticker e o super chat e estava tudo bem e íamos embora. Mas os talking talkers, vocês, como sempre, foram incríveis. Por isso, nós só podemos já dizer um obrigada gigante a todos vocês. Mas por isso, não percam a live desta noite. E como andamos numa maré de sucesso, foi também neste mês que foram lançados os livros Ferreiro de Bosco Maior e Mestre Gil de Aldeia. E para comemorar este lançamento, o Tolkien Talk teve um cupom exclusivo no submarino para 20% de desconto, tanto nestes dois novos lançamentos, como também no outro livro infantil de Tolkien, Rover Andon. Tivemos este cupom ativo desde o dia 21 até o dia 25 de Abril, onde lá está, vocês, usando o cupom e seguindo o nosso link do submarino, conseguiam um desconto de 20% nestes três livros. É mais uma razão para comemorar esta parceria com o submarino. Nós também já temos aqui a resenha do livro Rover Ando, que é a nova tradução do Rover Ando, aí no Brasil. E também a resenha fizemos conjuntamente de Mestre Gil de Aldeia e de Ferreiro de Bosco Maior. Agora vamos passar para as notícias da série do Senhor dos Anéis, do Amazon Prime Video. Foi no dia 16 de Abril que o The Hollywood Reporter anunciou que a primeira temporada da série do Senhor dos Anéis, do Prime Video, iria custar 650 milhões de dólares neozelandeses, com vertente para o dólar norte-americano, 465 milhões de dólares. O ministro do Desenvolvimento Económico e do Turismo neozelandês, Stuart Nash, falou com o The Morning Reporter, onde diz que o que posso dizer é que a Amazon vai gastar 650 milhões de dólares numa temporada. Isto é fantástico, é mesmo. Vai ser a maior série de TV alguma vez feita. Os números foram também anunciados no Official Information Act do governo neozelandês e também foi reportado pelo portal neozelandês Stuff. Foi também anunciado e confirmadas as supostas 5 temporadas da série e também spin-offs. Supostamente está a haver um grande acordo entre a Amazon e a Nova Zelândia e a Amazon vai ter mais 5% do incentivo para a sua produção. Por norma, a Screen Production Grant, ou seja, a concessão de produção de ecrã de tela, tem um incentivo de 20%. Neste caso, a Amazon terá mais 25%. Ou seja, se realmente a primeira temporada da série custar os 650 milhões de dólares neozelandeses, esse incentivo será cerca de 162 milhões de dólares neozelandeses. Apesar de todas estas novidades e informações acharam tal Iguado, em resposta a um tweet de Matthew Belloni, que foi um antigo diretor editorial do The Hollywood Reporter, Matthew Belloni tinha dito que, imagina o que é que a Amazon poderá fazer com este dinheiro se criar algo realmente novo que nunca tenhamos visto nos seis filmes que já temos da Terra-média, dos filmes do Peter Jackson. Então, a Sharon Tal Iguado respondeu a este tweet a dizer, LOL, imaginem se vocês tivessem os valores reais e não reportassem fake news. Para quem não sabe, a Sharon Tal Iguado era uma executiva da Amazon e pediu a sua demissão há dois anos, em maio de 2019. Era a chefe das séries dramáticas e foi a responsável por trazer o Senhor dos Anéis aos estúdios da Amazon. Ela ajudou na aquisição dos direitos, nas conversações com o Tuduken State e também foi ela que contratou os produtores executivos da série, GD Payne e Patrick McKay e ainda liderou parte do processo criativo da série, apesar de depois ter saído. Por isso, isto é um pouco controverso, mas a verdade é que temos estas notícias todas e que Sharon Tal Iguado comentou no Twitter que poderiam ser fake news, mas elas também foram confirmadas pelo governo neozelandês. Vamos ficar à espera de mais novidades. Foi também anunciado este mês que o RPG online que iria sair do Senhor dos Anéis também pela Amazon, neste caso pela Amazon Game Studios, foi cancelado. Este seria um Massively Multiplayer Online Roleplaying Game MMORPG, ou seja, um RPG online. Este jogo, lá está, estava a ser desenvolvido pela Amazon Game Studios em conjunto, em colaboração com a Aethlon. A Aethlon pertencia a uma empresa chinesa que era a Layu. No entanto, em dezembro do ano passado, esta empresa Layu foi comprada por uma empresa ainda maior e também chinesa, que se chama Tencent. Ou seja, com o facto de Layu ter sido comprada por outra empresa, o contrato, o acordo que havia entre a Amazon Game Studios e com a Aethlon acabou por ir por algo abaixo. E neste caso não se conseguiu chegar a nenhum novo acordo em que fosse favorável para ambas as partes, para a Amazon e para a Tencent. Foi agora também, durante o mês de Abril, que rebentou no YouTube uma adaptação antiga, neste caso de 1991, russa de O Senhor dos Anéis. Esta adaptação russa de O Senhor dos Anéis, lá está, de 1991, tinha sido exibida uma única vez na Leningrado TV e acabou por meio que cair no esquecimento. No entanto, na página oficial da Leningrado, a que atualmente se chama 5TV ou 5TV ou como se dirá em russo, foi então publicado este filme na parte 1 e na parte 2. E assim que o filme saiu no YouTube, meio que bombou. A primeira parte do filme já conta com quase 2 milhões de visualizações, apesar de estar em russo sem legendas. A tradução do nome deste filme não é O Senhor dos Anéis, mas sim Os Guardiões. E em breve nós também iremos lançar aqui a resenha deste filme no TT, mas para quem ainda não viu, nós temos também uma resenha de uma versão soviética, neste caso de O Hobbit. Por isso, passem lá por este vídeo. Agora vamos falar sobre bonecos e figuras de ação. Bem, temos mais uma nova wave de tubs, de patinhos de borracha da Namskull. Esta já é a 4ª wave. Temos Boromir, um Uruk-hai, Gandalf e um Nazgul. Vocês olhem para este Nazgul, eu não sei lidar. No entanto, a Asmus Toys, como já tínhamos revelado no último vídeo, ela tem uma nova linha de figuras fofinhas do Senhor dos Anéis. São os Kibitz, e que são assim umas figuras meio como se fossem de anime. Temos já duas waves também lançadas durante o mês de Abril, anunciadas durante o mês de Abril. Temos Arwen, Aragorn, Lurtz, o Gimli e Nazgul. E depois tivemos a outra wave, onde temos Frodo, Gandalf, Legolas e dois orcs. Também da Asmus Toys foram reveladas duas novas estatuetas, duas novas figuras de Legolas e de Gothmog. E do Iron Studios foram reveladas três novas estátuas de orcs. Temos um orc com uma armadura, temos um orc arqueiro e um orc espadachim. Todas elas são numa escala de 1 para 10. Foi também neste mês, no dia 7 de 4 de 2016, que foi lançado o livro The Secret Vice, editado por Henry Higgins e Dimitra Fimi. E foi também no dia 16 de 4 de 2007 que foi lançado o livro dos filhos de Húrin, editado pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien. Neste mês celebramos também o aniversário do Sean Bean, Boromir, The One and Only, Andy Serkis, Gollum, Luke Evans, Bard e também de Hugo Eving, Elrond. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Este foi um 80 news assim mais curtinho, mas há meses assim, há meses em que as notícias não acabam e há outros meses em que praticamente nada se passa, mas têm sido meses maravilhosos aqui para o TT, estamos a crescer imenso e também quero deixar aqui registrado que chegámos aos 93 mil inscritos, subscritores aqui no canal e batemos as 7 milhões de visualizações. Por isso pessoal, já sabem, hashtag TolkienTalk sem capa, temos de chegar as soon as possible a zap o mais rápido possível aos 100 mil subscritores aqui no YouTube. Por isso, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, se ainda não o fizeram, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais, seguindo o nosso blog e também ajudando-nos através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também nos podem ajudar comprando através da nossa página do Submarino, onde temos lá selecionados diversos livros, diversos artigos para vocês e quem sabe venham aí novos cupões. Também nos podem ajudar tornando-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vê-nos no próximo e um grande beijinho! E aí E aí E aí E aí E aí